Estudantes veteranos e calouros da UFP fazem plantio de árvores nativas nessa abertura do ano. E é claro que a gente quer mostrar especialmente para vocês que estão acompanhando o nosso programa, tá bom? Presta atenção porque nós vamos falar sobre esse ano letivo na universidade. A repórter Natália traz mais informações especialmente para a gente conferir. Bora ver? A Semana dos Calouros 2024 da Universidade Federal do Piauí, UFP, reuniu alunos dos centros acadêmicos para uma atividade de plantio de mudas. A iniciativa surgiu da preocupação ambiental com as alterações climáticas, aumento anormal da temperatura, incêndios florestais, consequências decorrentes das ações humanas. O encontro chama atenção para as mudanças climáticas com o intuito de promover a consciência ambiental. Aqui, cada curso ficou responsável por o plantio de uma muda, seja frutífera ou nativa da região. Além de ser um momento de socialização entre os calouros e veteranos dos centros acadêmicos da universidade. A Giovana Souza é estudante do curso de jornalismo e idealizadora do projeto. Ela conta a importância dessa iniciativa para a sustentabilidade e a valorização de espécies nativas. Nessa Semana do Calouros, a gente sempre tenta fazer com que os nossos calouros, os nossos novos estudantes se sintam acolhidos aqui. Aí o plantio é para ser algo simbólico também. A gente está trazendo nova vida para a UFP, para a nova vida florescer na UFP. Mas não só para isso, a gente quer falar sobre a questão da crise climática que está acontecendo no nosso país. A gente sabe das queimadas, a gente sabe do que está acontecendo, do desmatamento, da desvalorização das nossas plantas nativas. Eu vim do interior, eu sou do sul do Piauí, paulistana. E tipo, meu pai é da roça, trabalhou rural. Minha família é trabalhadora rural. Tipo, eu acho muito importante. Eu cresci no meio da natureza, então eu acho muito importante. A gente ajuda isso para a gente, eu fico muito gato. E é isso. O espaço recebeu mudas de pez, umburana, acerola, ata, tamarindo, jatobá, cajá, entre outras espécies. Esta muda recebeu o nome de Janaína Bezerra, uma homenagem a estudante de jornalismo que foi brutalmente assassinada e estuprada durante uma calourada na universidade no ano de 2023. Essa foi uma forma de homenagem prestada pelos alunos. Eu achei muito interessante a plantação. Inclusive, eles deram a chance de a gente nomear de alguma forma. E a gente decidiu homenagear a falecida ex-estudante da UFP, Janaína. E eu acho que tudo isso traz uma representatividade para o nosso curso. Além de plantar a planta, a gente vai plantar muito conhecimento. O evento reuniu centros acadêmicos de pedagogia, jornalismo, filosofia, moda, ciências sociais e agroecologia. A ideia é que o projeto tenha seguimento para os próximos anos, simbolizando a vida e a preservação da natureza. A importância que eu acho, principalmente, é a gente chamar a juventude a perceber isso. Todo mundo sente calor, todo mundo acha ruim o que a gente está passando, mas se responsabilizar para fazer a mudança. Então, quando a gente pensa num plantio, é isso. É botar a mão na massa, se responsabilizar e dizer eu quero mudar e eu posso mudar. Então, a ideia, quando a gente pensou, foi mais ou menos isso. Precisamos ter ações para cuidar de nós, cuidar do nosso futuro, dos seres humanos, porque senão somos nós, que não vamos resistir daqui a 30 anos, a 50 anos. Não vamos resistir a essa situação climática que nós estamos vivendo. Então, atitudes pequenas, entre aspas, até insignificantes, porque nós estamos vivendo, mas de extrema importância. É fundamental que temos essas atitudes. Então, vamos fazer isso.